Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus querido, ó Santo Cristo, Tu és poderoso, Tu és rei, Senhor, soberano sobre os céus, na terra e debaixo da terra. Tu és imenso, Senhor. Toda glória sejam dadas a Ti, ó Santo Deus, eterno Pai. Magnificado, enaltecido, engrandecido seja o Teu nome. Senhor amado, Te agradecemos, ó Pai, nesta oportunidade, por mais um dia de vida, pela oportunidade de respirar, pelo fôlego de vida, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, até este exato momento. Podemos dizer, como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 4, verso 12, a parte B. Senhor, Tu tens nos ajudado. Tu tens, ó Pai, feito grandes coisas por nós. e nós somos gratos. Se estamos de pé, é pela Tua bondade, é pela Tua misericórdia, é pela Tua compaixão. E neste momento, Senhor amado, adentramos o trono da Tua graça para prestar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. mas também, Senhor amado, para rogar ao Senhor, para clamar a Ti neste momento, Senhor amado, em prol desta pessoa, Senhor, que deseja tirar a sua habilitação. Senhor amado, quem sabe, ela não tem condições financeiras, ó Pai, mas ela quer tirar a sua habilitação. E neste momento, ela entra diante de Ti, na Tua presença, para que o Senhor venha abrir esta porta, Senhor, para ela. Pai, abre esta porta para ela tirar a habilitação. Quem sabe, a habilitação, ó Pai, para adquirir um automóvel, um veículo, mas quem sabe, ó Pai, habilitação para trabalhar, para exercer alguma atividade que exija habilitação. Pai amado, venha abrir esta porta para ela. Senhor amado, abre esta porta em nome de Jesus. Pai querido, ela não tem condições financeiras, quer dizer, aparentemente, aos olhos humanos, é impossível ela tirar, porque ela não tem recursos financeiros. mas quando o Senhor age e quando o Senhor abre a porta, ninguém pode fechar. É o que diz a Tua palavra em Apocalipse 3, verso 7, que Tu tens a chave de Davi e a porta que Tu fecha, ninguém abre, mas a porta que Tu abres, ninguém poderá fechar. Então, abre esta porta, Pai querido, envia os recursos, levanta alguém para patrocinar, eu não sei como vai acontecer, o que ela quer é que o Senhor abra a porta diante dela, em nome de Jesus. Também te apresenta esta pessoa, Pai, que ela já está em curso com a sua habilitação, ela tem condições financeiras, já fez todos os requisitos, só que ela está tendo dificuldade em passar na prova teórica. Senhor amado, para este grupo de pessoas, ó Pai, venha abençoar, para que ela possa ter o entendimento, ao estudar, consiga gravar na sua mente, consiga responder as questões para ser aprovada, ó Pai, na prova teórica, Senhor. Pai, entra com providência agora, em nome de Jesus, ó Pai, e abençoa, abre esta porta para ela, quem sabe, ó Pai, ela já vai para a terceira, quarta, quinta, sexta tentativa, ó Pai. Pai amado, calma, ó Pai, dá serenidade a ela, para que ela possa ter tranquilidade para fazer a prova, e ser aprovada, Pai, em nome de Jesus, abre a porta, Senhor. Também te apresenta, ó Pai, este outro grupo de pessoas, Pai, já passou na prova teórica, mas o problema está, Senhor amado, na prova prática, ó Senhor amado, ela está tendo dificuldade, em ser aprovado, na prova prática, ó Pai, eu não sei, se é moto, quem sabe, é veículo, habilitação A, habilitação B, ou a categoria C, D, ou E, eu não sei, qual é a categoria, que ela está tirando, mas ela está, tendo dificuldade, em ser aprovada, na prova teórica, Pai querido, vem abrir a porta, agora Senhor, na autoridade, do nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, nós rogamos a Ti, neste momento, Senhor, abre a porta, gente dela, Senhor amado, abre a porta, ó Pai, e ela tire, a sua habilitação, seja aprovada, ó Pai, dá a ela, calma, ó Pai, tranquiliza ela, na hora de fazer, a prova, ó Pai, tira toda a preocupação, todo o nervosismo, toda a ansiedade, ó Pai, ó Senhor amado, e dá calma, e ela seja aprovada, ó Pai, ó Senhor, abre a porta, abre a porta, Senhor, em nome de Jesus, abre a porta, ó Pai, para que essa pessoa, tire a sua habilitação, seja qual for a dificuldade, ou problema, que se apresenta, a gente dela, ó Pai, que seja retirada agora, e a porta, seja aberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.